Muita gente estava perguntando o que ia acontecer com as joias do infinito E pra quem já assistiu Vingadores Ultimato, foi respondido E você, já assistiu? Ficou com dúvida? Quer saber o que aconteceu com as joias? Então vem comigo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, no começo do filme, a Capitã Marvel já salva o Thanos Stark e eles vão pra Terra E eles fazem um plano atrás do Thanos E a Nebulosa sabe onde ele está, então eles vão atrás Quando chega lá, o Thanos já está tudo machucado e eles perguntam onde que está a joia E eu falar pro seu, o Thor já chega arrancando o braço do cara, véi Então ele fala que ele usou as joias do infinito para destruir as joias do infinito mesmo Ele usou pra destruir elas, por isso que ele usou aquela hora que a Viva Negra falou que ele tinha usado Só que ele quase morreu, ele estava tudo bagaçado Já não conseguia nem revidar Aí quando ele estava falando com a Nebulosa lá, pedindo perdão por ter sido tão bravo como era O Thor chegou com o Stormbreak e arrancou a cabeça dele mesmo Então aconteceu que o Homem-Formiga voltou Que um ratinho conseguiu fazer ele voltar pra cá do Reino Quântico, né? Que não passa, o tempo lá não passa E aí ele chegou falando sobre viagem no tempo Lógico que poderia voltar no tempo, era só ter o equipamento necessário Eles poderiam voltar no passado para pegar as joias do infinito antes do Thanos pegar Depois deles aparelham as joias do infinito, eles tem que devolver no passado da onde eles tiraram Porque se eles não devolver, pode criar sim uma realidade alternativa E isso poderia ocorrer uma catástrofe em outras realidades Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre o assunto? No próximo vídeo eu vou falar pra vocês quem usou a manopa do infinito Então, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos Grande abraço e até mais! Tchau!